O repórter Nassim mostrando a chuva que em Mambure Aê sim A chuva que Deus mandou aí pra nós Aqui na fila Aê Aê, a chuva está morrendo tudo aqui Olha a chuvinha boa Pra fazer bem Pra moar as lavouras As plantas, as verduras Aê sim Pra moar as lavouras 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 Obrigado.